Armando aqui uma armadilha para pegar caça, pegar javali, capivara, cateto, cutia. Olha aí, você encaixa aqui a armadilha com bem cuidado, pessoal. Colocou o alimento, puxa a corda, faz aqui o laço, bota por baixo do alimento. Armou, pessoal. Quando a caça vier, ela vai empurrar para baixo, vai soltar aqui ou puxar para frente, vai pegar do mesmo jeito. Quando ela vier com muita fome, ela bota a pata aqui dentro, com a boca vai tentar roubar o alimento. Quando ela puxar, viu pessoal, com muita facilidade aqui você já teria uma caça para se alimentar. Então é isso que eu tinha para ensinar para vocês hoje, pessoal.